Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal José Neto e Canivetes. Vamos fazer um unboxing de um canivetezinho muito legal da Vitorinox que chegou pra mim hoje. Eu vou abrir aqui e a gente já vai rapidinho ver o que tem aqui dentro desse pacote. Aqui não tem mais nada. Nós vamos desembalar aqui. Vamos cortar aqui. É um canivete muito legal. Caiu aqui. Vamos ver aqui. Olha, isso aqui é uma correntezinha. Deve ser uma grada. Vamos ver o que é essa correntezinha aqui, né? Legal. Beleza, uma correntinha. Muito legal. E aqui... Vamos abrir aqui pra gente ver o que é que... Pela cor, vocês já viram aí que é um amarelo, né? Olha que barato. Esse aqui é o Huntsman. O Huntsman é o canivete. Que vem com essa serra. Ele tem todas as funções do climber. E tem a serra acrescentada, tá? E esse aqui é com tela plus. Olha só que barato. Vem com essa caneta aqui, ó. Esferográfica, pressurizada. Que você consegue escrever em qualquer posição, cara. Esse aqui é um barato. Esse aqui você, ó. Funcionando perfeitamente. Você pode virar. Colocar o gancho aqui, ó. Nessa posição. Depois colocar a caneta aqui assim, ó. E aí... Você já tem uma canetinha. Olha só que barato. Melhor pra escrever. E aí... Show de bola, hein? Ixi, acabei riscando aqui, meu. Show de bola. Mas... Funciona... Perfeitamente. Então, tela plus. Tá bom? E... Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Eu sei que muita gente já conhece o Huntsman. Mas nessa cor aqui, realmente é muito bonita, né, cara? Eu gosto demais da cor amarela. Tá? Ele tem aqui o local pra alfinete. Não vem com alfinete. Essa... Essa... Chavezinha aqui é Philips, tá? E normalmente não vem com essa chave também. Então, isso aqui fez parte aí da compra. Tá certo? E aqui... Vem também um cordãozinho. Um linhardzinho da Vitorinox. A cor preta. Tá certo? Que também não faz parte. Beleza? Então, vamos dar uma olhadinha rapidinho aqui. Ele tem uma lâmina pequena. Pra quem não conhece o Huntsman, então... Vamos conhecer agora. A lâmina pequena, a lâmina grande. Tá? Vitorinox. Chama essa lâmina de grande. Beleza? Vamos ver se tá afiada. Vou pegar um papelzinho aqui. Aproveitar e já faz um testezinho aqui, ó. Olha o corte... Dessa lâmina, rapaz. Rapaz, rapaz. Olha que maravilha. Cortando aqui é uma beleza, hein? Vamos ver a pequenininha aqui. Também, ó. Olha. Olha isso. Meu Deus do céu, hein? Cortando demais. Demais, demais. Então, essas duas lâminas, a vida é pequena. Na sequência aqui, ó. A gente tem a serra. Beleza? A serra do Huntsman, ela é muito boa. Na realidade, a serra da Vitorinox é fantástica, né? E o Huntsman tem essa serrinha muito legal. A gente vem aqui, ó. Tem a tesoura. A tesoura grande da Vitorinox. Que tem um corte excelente. Pra quem não conhece a tesoura da Vitorinox. Rapaz, é fantástico. Se você tiver a oportunidade de ter um Vitorinox. Se tiver uma tesoura grande como essa aqui. Você tá bem servido, viu? Porque é perfeito. Isso aqui é muito legal pra você cortar a unha. Cortar algum paracord. Tá? Cortar papel. É assim. Uma mão na roda pra muita coisa. Eu, particularmente, adoro a tesoura. Pra mim, é uma das ferramentas mais interessantes da Vitorinox. Tá certo? Você tem a oportunidade de ter uma tesoura no canivete, cara. Que você pode levar pra qualquer lugar. É assim, fantástico. Beleza? Aí a gente tem essas duas ferramentas combo aqui. Tá certo? Essa é com três ferramentas fazendo parte aqui da combo. E aqui duas ferramentas. Aqui o desencapador de fio. Abridor de garrafa. E a chave de fenda. Né? Aqui o abridor de lata. E a chave de fenda menor. Tá certo? Então, essa ferramenta combo duas. Essa aqui para a 90 graus. E também trava nesse sentido. Atrás, nós vamos ter aqui o saca-rolha. Tá bom? Aqui você pode acrescentar uma chave fibs, uma chave de fenda. Mini, né? Essa aqui é muito legalzinha. A cor verde. Aqui o gancho multiuso. Esse gancho aqui é fantástico. Ele não vem com a lixa de unha aqui atrás, tá? Mas ele é um excelente. Uma excelente ferramenta. Serve pra você carregar peso. Você puxar alguma coisa. Você desamarrar aqueles cadastros. Nós de cadastro que estão apertados. Você consegue fazer com isso aqui. Tá bom? Pendurar alguma coisa. Nossa, é uma infinidade de coisas que você pode fazer com o gancho. Beleza? Aqui a gente tem a punção escariador. E vem com o olhar pra você fazer costura. Tá certo? Isso aqui é super afiado. E você consegue fazer buracos em cinto. Em algum tipo de coisa. Você pode costurar com isso aqui. É muito legal. Vem aqui com o palito de dente. Grande, tá? A caneta é pressurizada que eu já mostrei. Aqui tem uma pinça. Beleza? Uma pinça de inox. E a argolinha. Então, são várias ferramentas aqui em quatro camadas. Desse canivete maravilhoso que é o Huntsman. Pra quem não tem a oportunidade. Não conhecia. Eu sei que muita gente já conhece. Mas pra quem não conhecia. E nessa cor amarela. Que vai fazer parte de uns canivetes que eu tenho na cor amarela. Ela é uma cor que você não percebe muito os riscos. Se tem... Tá vendo? Você consegue manusear muito bem. E não fica com marcas. Você não consegue perceber marca. É muito legal isso. Eu, assim, acho o Huntsman um canivete muito bom pra você portar outdoor, né? De uso diário, eu particularmente gosto do Compact. Que é esse aqui. Porque é mais leve. Tem duas camadas. Pesa apenas 65 gramas. E... O Huntsman, por ter quatro camadas. E a serra, assim... Normalmente, eu não utilizo. Nunca precisei utilizar. Mas vocês sabem que a melhor ferramenta é aquela que tá com você no momento ali. É ou não é? Então, se você naquele momento precisar de uma serra e você tiver com o Huntsman na mão. Ele é o canivete que vai resolver o seu problema. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Pra vocês que ficam aí um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.